Olá pessoal, eu sou Dilton Sebraga, esse é o meu canal de vídeo no YouTube e eu estou aqui para falar mais uma vez com vocês um pouco da minha história, de tecnologia e de coisas que possam interessar a todos que estão no mundo da eletrônica. Uma das minhas atividades principais tem sido escrever livros, livros e artigos técnicos e eu estou completando mais de 160 livros escritos. Quando vocês olham na minha estante aqui atrás, vocês estão vendo muitos livros e as pessoas perguntam se eu já li todos eles. Na realidade eu não li todos eles, eu escrevi todos eles. Eu tenho mais de 160 livros publicados em vários países e o que acontece é que muitos deles, eles têm temas que são permanentes no sentido de que são temas didáticos que ensinam a eletrônica. A teoria básica que nunca muda. Mas mesmo esses livros que têm a teoria básica, no momento em que eu dou os exemplos, que eu dou as aplicações, ainda eu preciso fazer atualizações. Por quê? Muitos livros são escritos 10, 20, 30, 40 anos atrás. Se bem que a teoria não mude, por exemplo, meu livro de fórmulas não pode ser alterado. Por quê? Porque as fórmulas que permitem fazer os determinados cálculos básicos, elas são sempre as mesmas, iguais a 50 anos atrás, iguais hoje e certamente serão as mesmas 50 anos no futuro. Mas no momento em que eu falo no curso de eletrônica e eu falo de componentes, os componentes básicos são os mesmos, mas vão mudando na tecnologia segundo a qual foram fabricados e usados. Hoje nós temos os resistores em SMD para montagem de superfície. Se bem que a resistência que eles apresentem seja igual em todos os tipos, a dissipação também mude segundo as épocas e segundo o tamanho, o modo como eles são fabricados e usados e os próprios códigos de leitura mudam. Assim, quando eu falo no meu curso básico de eletrônica sobre resistores, as diversas edições, nós já estamos chegando na sétima, elas têm que ser atualizadas no sentido de que na parte prática elas têm as aplicações e os tipos atuais. Assim, levando em conta tudo isso, eu estou atualizando todos os meus livros. Atualizando de um modo também que incluam as novas tecnologias, como por exemplo a possibilidade de se ter um livro virtual, onde você pode ter links, pode ter vídeos e pode ter até minha própria palavra falando alguma coisa ou lendo algum texto. Enfim, é a dinâmica das coisas. São 160 livros que estarão sempre sendo atualizados. Até bem.